E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Reborn, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês a melhor textura de PvP pra Minecraft P1.16 e 1.17 na minha opinião, galera Mano, eu fiz um vídeo mostrando o servidor de PvP e muita gente pediu essa textura, eu tava fazendo essa textura, tipo, incrível, tá ligado? Então eu tô fazendo aqui o vídeo dela, mano, é uma textura bem legal, galera, porque é uma textura do Java Tipo, é uma textura do Java que a minha equipe transformou ela em MCP, tá ligado? Então, tipo, deu muito trampo, dá trabalho fazer isso, então se vocês gostar, baixar, eu vou ficar bem feliz, tá ligado? E galera, eu tô jogando aqui no servidor da Mineplex, tá, mano? Pra quem me conhece, sabe que eu não sou muito acostumado a jogar minigames aqui no Minecraft P1 Então eu vou ser muito noob, galera, tipo, nossa, já tem um louco aqui Tá, acho que ele caiu Mano, se ele tiver escondido, tá, acho que ele caiu Então, tipo, eu sou muito ruim, galera, e nessas horas eu preciso muito do comentário de vocês, galera Fala assim do comentário de vocês, eu quero saber se vocês gostam de ver, se vocês gostam de assistir Eu jogando essas coisas aqui, tá ligado? Se vocês gostam mesmo Ou se vocês não gostam, tá ligado? Então, tipo, o comentário é uma forma da gente conversar, tá ligado? Então comenta muito aí E é isso, tropa, é isso, família É, mano, vou ser bem sincero, eu sou muito ruim no Minecraft P1, tá ligado? Porque eu acho esse Minecraft meio lento Ele é meio lento pra se movimentar, abrir inventário, trocar armadura, etc E eu já sou uma pessoa mais insana no Java Sai correndo, sai lutando, sai fazendo tudo Tá, agora eu vou mostrar aqui na textura, galera Mano, já começa com a deusa, a diva, maravilhosa, perfeita, magnífica, majestosa, Zero Two Também tem essas coisas aqui cartunes, que você pode estar vendo espadinha pequenininha Armadura aqui, tudo pra PVP, tá ligado? Então, tipo, foi bem trabalhoso, sendo bem sincero Não foi uma coisa fácil Pra transformar essa textura aqui pra Minecraft P1 E a gente mudou algumas coisas também, tá, galera? Porque essa textura é pra 1.8 E a gente disponibilizou ela pra 1.16 e 1.17 Então, tipo, não foi uma coisa fácil Tá, eu não sei o motivo Ah, tá, você viu, né? Esse é o Minecraft P1, galera E, tipo, eu não sei o motivo disso, tá ligado? Disse o quê? Sei lá o que eu tô falando Tá, olha o que é esse cara Não vou matar muito esse louco Vou matar muito esse... Tá, minha internet tá horrível, galera Galera, minha internet tá ruim Porque nesse exato momento eu tô baixando GTA, tá ligado? Então, na mão Ganhei? Não Falta mais um Ah, outro botou aqui Sério, você vai... Tentar acertar flecha, mano Tentar acertar flecha, culpado Opa, opa Já era GG, GG, GG GG, GG, GG Ganhei a primeira partida Tá bem safe, galera Vamos então pra segunda E, galera, o que eu tô falando pra vocês? Eu tô jogando aqui no servidor da Mineplex A Mineplex é um dos maiores servidores pra MCPE, tá ligado? Não sei se vocês já jogaram Se vocês quiserem, eu faço uma review completa Mostrando IP e a porta, tá ligado? Então, tipo, bem legal Bem top mesmo o servidor da Mineplex E eu recomendo muito vocês jogarem aqui, beleza, galera? Mano, é bem legal Tô tentando trazer um conteúdo bem diferente E eu não sei se vocês vão gostar Sendo bem sério, eu tô meio perdido, galera Tô meio perdido pra achar um novo conteúdo, mano Mas é isso, mano Se vocês quiserem mais textura e mais coisa Eu dou uma procurada aí pra vocês, galera Porque aqui é um youtuber responsa demais, mano Eu tive sorte de ganhar a primeira partida Porque, como eu falei Eu sou muito ruim no MCPE, galera Tipo, muito ruim Tipo, muito, 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 muito ruim E eu ganhei a primeira partida Eu não sei como, tá? Eu acho que foi sorte de principiante, galera Tá, aqui eu já coloco aqui Aqui eu já coloco aqui Beleza, então Tá, galera O cara não clicou praticamente O cara tá jogando pulando que nem um louco Acho que já era aqui o meu Mano, quando o cara faz isso é porque ele aceita a derrota, galera Já fiz uma kill Vamos ver se eu faço outra Tá, provavelmente já vou fazer outra kill, galera Tá, eu tô pegando esquema, galera Tô pegando esquema aqui de jogar esse jogo aqui Caramba, o cara tem vida infinita Morreu Beleza, o cara tinha vida infinita Tá, e agora eu preciso pegar mais maçã, galera Tá, vamos lá roxar meio Mano, eu sei que eu virei as costas assim Pra esse louco Mas porque no momento eu quero maçã, mano Provavelmente ele vai tá roxando lá no ceminho Mas ele não roxou Agora ele roxou Não, roxou não Tá, mano Espero que já tem outro louco ali, galera Tá, vou deixar esses loucos brigar Beleza, vamos fazer esquema de Java, galera Beleza Esqueminha de Java Nossa, ele tá me seguindo ainda Mano, tem um cara seguindo ele Ele vai continuar me seguindo Esse cara tá fazendo time Esse cara tá fazendo time, mano Que sujeira Esse cara tá fazendo time, mano Olha que sujeira Nossa, mano Os cara fazendo time, rapaziada Que isso, velho Poxa, eu só queria jogar uma partida humilde de Minecraft Pô, galera Tem escarge dupla, mano Pra que fazer time no solo? Caraca, fiquei triste, velho Pô, mano Só queria ganhar Só isso, só Mais nada Caraca, velho Pô, fiquei bad Fiquei bad Ah, mano Caramba, mano Fiquei tristão, galera Fiquei tristaço agora, mano Tá, já tem uns dois ali no meio Eu vou pegar restinho, galera Óbvio que eu vou pegar resto Nossa, só foi um hit, galera Foi um hit, mano Ah, ia pegar essa Não sou trouxa Trouxa quem não pega resto Pego mesmo Nem ligo Beleza É assim que se torna um vencedor Assim que se torna um vencedor É triste Ai, galera Beleza, tá Vamos pegar aqui Já jogo isso daqui fora Tá Mano, eu não vou pro meio direto, então, galera Porque a enderpeel daqui não é forte Que nem a do A do Java, tá ligado Então eu vou vir aqui primeiro Vamos Vamos dar uma procurada aqui Pra ver se eu acho mais Golden Apple Tá ligado É, tem aqui a Golden Apple Pá, agora o que eu faço? Eu como uma Golden Apple Tem o louco aqui Vamos ver se eu já tiro o KB dele Beleza Tá, aqui já foi Beleza, galera Come outra maçã Falta quatro players Cara, tô tipo a Apple, mano Quero só maçã, velho Não, é Apple, maçã É É, Geovar Eu não sei o que eu tô falando Tá, tem uns loucos ali Batendo PVP Eu vou deixar eles batendo PVP ali, galera Por enquanto Meu medo é de ser time Tá, mano Tá vindo os dois pra cá, velho Certeza que vai ser time Não, não é time, não Vai, galera Vai pegar minhas costas não, safado Tá, vamos ver se eu consigo fazer ele perder o KB Tá, se eu fazer ele perder o KB aqui Já era, nem clicou, galera Tá, aqui ele só fez o suicídio dele Ai, droga Beleza Pronto, foi Falta só um, tropa Não, falta três ainda, mano Beleza Vai faltar agora só um Falta um Tá, falta um, falta um Falta um pra partida perfeita, galera Achei Esse loucaço lá, mano O cara tá O cara tá FK, galera Não Tá FK, não Sei lá o que esse louco tá, galera Sei lá o que esse louco Oxi Eu não entendi, não Eu não entendi, galera Oxi Cara, louco, mano Pô, galera Pô, de três partidas eu ganhei duas, mano Tamo bem Pra quem não sabe jogar Tamo bem, tamo bem Mas, rapazadinha O vídeo de hoje foi por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for se inscreve Se não for se inscreve Se não for ativa o sininho A gente tá chegando aí Os 16 mil inscritos O mais rápido possível Se quer mais vídeos de minigames assim Comenta Se quer mais textura Comenta também como tá trazendo Muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma